Mais um Crianças Petistas no ar e nessa semana a gente está num clima super família. Essa família é muito unida e também muito alissada. Brigam por qualquer razão. Mas calma, que aqui não tem briga, tem disputa política e muita fofoca. Até porque os nossos convidados de hoje têm muita coisa em comum. São corintianos, são petistas de carteirinha. Essa dupla super afinada, mas que não é sataneja, vem de Franco da Rocha no interior paulista. Um deles já foi vereador e prefeito pelo PT. E o outro também. Como assim, Camille? É que o Kiko Seleguim decidiu seguir os passos do pai, Maurício. Esquece, o pai está estourado. Isso que é um programa tal pai, tal filho. Total. No primeiro bloco, vamos conversar com o deputado estadual por São Paulo, Maurício. E no segundo bloco, vamos conversar com o orgulho desse pai. O deputado federal, também por São Paulo, Kiko Seleguim. Eleito vereador e o prefeito mais jovem de Franco da Rocha. Simbora então abrir esse álbum de família. Crianças Petistas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.